e fala galera do youtube como vocês estão eu espero que estejam bem e galera o método que estou trazendo hoje eu vou já logo dizer que é para vocês fazerem o quanto antes porque porque a rockstar ela tá implacável aí na correção dos bugs e dos bits então galera pode ser que seja só essa semana pode ser que seja só daqui a dois dias mas o fato é que a rockstar está corrigindo não tá deixando aí o glitch ficar muito tempo tá chegando conhecimento ela tá monitorando então galera faça o quanto antes beleza galera com a atualização dessa semana a rockstar deixou aí cerca de 70 peiotes espalhado pelo mapa e cada um deles você vai comer e vai obter 5.000 rps eu não tenho certeza se é mais de 70 ou 70 o fato é que tem pelo menos 70 peiotes sair pelo mapa a galera são 70 peiotes porém e para fazer esse método você só vai precisar de um você não vai precisar ficar toda hora procurando uma localização diferente não é só um já basta beleza e eu vou deixar aí ó a localização da das peiotes vocês vão escolher a que vocês acharem melhor beleza bom galera já vou pedir aquela força no like vou pedir para vocês darem like aí fortalecer o canal se inscrevam e você que ainda não é inscrito galera apenas seis por cento das pessoas que assistem o meu vídeo são inscrito então vão fortalecer aí galera vamos chegar e aos dois pais aí descrito eu conto com ajuda de vocês beleza bom galera vou tá utilizando esse peiotes aqui ó pra fazer o método e no final do vídeo mostra pra vocês a localização dele beleza e o que você vai fazer galera você vai primeiramente você vai abrir o menu de interação e deixar sua localização como última restauração para ficar mais fácil de você voltar aqui toda hora você vai deixar como última localização vai em estilo mudar o traje para forçar o save e para ficar já salvo essa localização aqui é só você mudar o traje ou se você não puder mudar o traje não quiser mudar o traje é só mudar um acessório que também força o save no meu caso vou mudar o traje mesmo beleza coloquei o traje aqui da polícia e agora galera que que eu vou fazer eu voltar realizando o método que que eu qual é o primeiro passo eu vou pegar eu vou comer esse peiotes vou botar a seta para a direita próximo dele e vou comer esse peiotes galera quando você chega perto do peiotes o controle já começa a vibrar indicando que tem um peiotes perto beleza e pronto galera quando você virar um animal você vai apertar o botão de óculos em gt online serviço vai em jogar serviço criado pela rockstar missão e vai abrir um serviço titânico e confirma e quando você chegar no lobby galera é só você sair do jogo beleza só você dá apertar bolinha para sair do serviço cheguei aqui no lobby beleza vou apertar bolinha e vou sair do serviço confirma para sair do serviço e beleza galera o que vai acontecer agora galera eu vou mudar o traje de novo para salvar aí o rp que eu já ganhei vou mudar o traje mais uma vez lembrando que você pode mudar o acessório também força o save mudei o traje a bolinha amarela apareceu ali no canto inferior direito eu mudei o traje já postei o save e o que que eu vou fazer agora galera eu fechei o jogo e voltei aqui fechei o jogo e voltei você vai fechar o jogo e vai voltar vai desligar mesmo fechar mesmo aplicativo beleza não é só mudar de sessão não você vai fechar o aplicativo e vai começar o jogo todo de novo e aí você vai voltar galera para esse mesmo local aqui e o peiotes vai estar aqui de novo no ps4 é só você apertar o botão de ps segurar o botão de ps vai aparecer a opção fechar aplicativo e você fecha o aplicativo que você vai desligar o jogo beleza ó o peiotes está aqui de novo eu não mostrei vocês no início aí quanto de rp que eu tinha mas vocês podem comparar aí quando vocês começarem a fazer o método quanto de rp vocês têm quanto de rp vocês vão ficar no final aí do processo todo beleza e o que você vai fazer vai começar a repetir o processo vai fazer tudo de novo quantas vezes você quiser e vou reforçar galera façam o quanto antes porque não sabemos até quando esse método vai ficar disponível que a rockstar ela está implacável e ela está corrigindo os bugs rapidamente aqui ó mostrando para vocês a localização desse peiotes já para adiantar vocês é bem próximo aqui ao cassino beleza vocês só tomem cuidado com essa área vermelha que é a área de gangue para os gangsters não começar a atirar em você o pessoal aí da quadrilha não começar a te atacar igual aconteceu comigo eu entrei na área da gangue e eles começaram a me atacar então tome cuidado apenas com isso beleza bom galera esse é o método que eu queria trazer para vocês hoje espero que tenha ajudado vocês um grande abraço a todos fique com deus e fui